Fala, galera! Mais um vídeo do Final Level! E tá estranho isso aqui, eu sei que não é o Gabriel, eu sei que não é o Chevy. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira com eles, que é vamos invadir o quarto de cada um e pegar itens e sem eles saberem. Exatamente. Vai ser aqui mesmo o quarto do Gabs. Essa é a Bia, dá oi, Bia. Oi! Vamo lá, vocês vão me ajudar. Coisa do Game of Thrones, coisa de Harry Potter. Cara, isso aqui é muito legal. Vou até botar. Ó! Que demais! Isso é muito legal, cara! Então tá, eu vou levar isso aqui. Isso aqui é muito a cara do Gabriel. Fênix do Harry Potter. Ah, tem mais coisa aqui! Já sei o óculos que ele... Todo mundo zoa falando que ele só usa esse óculos. É verdade. Inclusive... Não bota isso aí de top, senão o Gabriel vai me tirar do emprego. É nóis! Galera, eu tô aqui pra pegar as coisas dos quartos da Nive, da Fan Baby também. Essa altura do campeonato vocês já viram que a Nive é a nova moradora do Final Level. Invadindo aqui. Vamo lá, vamos ser rápido também. Porque eu não poderia entrar. Copãozinho top! Nessas horas que o editor vai me amar, porque eu não vou mostrar a marca. Amém! Obrigado, pai! Vamo ver o que que tem aqui. Hum, acho que isso pode. Ó, que top! Top, 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 top. Vamo pegar isso aqui. E vamo pegar... Mas enfim, é só procurar uma foto depois da edição que dá tudo certo. Falando baixinho aqui, espero não ferrar muito o áudio. Não, fica tranquilo. Hum, o que que eu posso pegar aqui do quarto da Fan Baby? Vamos ver. Hum, isso aqui. Eu acho que vão achar que é da Nive. Vou pegar um outro perfume. Eu acho que vão achar que é da Nive, ó. Pegando aqui. Anuncia aqui, galera. Uma coisa que pode confundir. O que que é isso aqui? Acho que vale, galera. Vamos lá. Vou pegar essa canequinha aqui. É isso. Aham! É isso, matou. Fala. Então fica muito difícil pegar. É... Muita coisa. Quando a gente fala muita coisa, é muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Olha só. Tudo isso aqui, ó. Tu tem um saco plástico só pro quarto do Chevy? Que? Tem um saco plástico só pro quarto do Chevy? Pô, meu Deus. É, isso aqui acho que vale. Que que é isso? Não dá pra saber de quem é exatamente. Nem a gente vai acabar lembrando. Luva. Peguei a luvinha. Essa luvinha aqui. Pelo menos um deles dentro da água. Tá, bota ele no meu. Bota ele no meu. Esse bonézinho aqui é honesto. Afinal, quem nunca quis lançar no quarto do Chevy? Eu não sei. Já sei. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Não bota eu e o Rolando, não. Por favor. É claro. Vamos lá. Partiu. Para comigo, Faneu Live. É mais um vídeo no canal. O Rafael e o Leandro já abriu esse vídeo. Como vocês viram, eles pegaram coisas dos nossos quartos. E pegou coisas do meu quarto, guarda-nível, Gabriel e a Flana. E vai trazer aqui. Quem adivinhar de quem é quem vai pontuando e, no final, vamos ver quem conhece o outro. Você, com certeza, vai perder. Ah, é? A Flana vai ganhar porque ela conhece a gente melhor e porque ela não é víbora e ela vai mentirando. Para de ir. Algumas pessoas falam o favor, outras falam o contra. Então, a regra é muito simples. Acertou um ponto, não tem essa. E quem for não... Tá, mas se chutar é... Não, só se acertar ganha ponto, então. Só se acertar ganha ponto. Se ferrar, não ganha... Beleza. E o coelho pra vocês irem é o Gabriel, porque ele adora o coelho. Ó, Gabriel. Deixa o like. E, é claro, já deixa o like. Ó, Anílio, já deixa o like. Compartilha. Porque quando bater 4 milhões, 5.1, a gente vai fazer outro moraduco. Até antes, é verdade. Até antes, talvez. Uhu! Nossa, velho. Não, pera aí, alguém tem que botar... Tá, aí cada um olha, aí cada um anota e a gente mostra... No final, anota e invita. Com certeza... Esse aí eu vou acertar. Você analisou pouco. É verdade. Mas eu tô olhando agora. Não deixa ele olhar não porque a gente já perdeu a vez dele. Anívio olhou tanto, ela é uma boa jogadora. Eu já vou nela. O miserável é um gênio. Ela olhou tanto, Gabriel. Pode ir? Pode ir. Um, dois, dois, três, vai. É da Anívio. É do Charme. É do Charme. A Anívio nunca... Mas que cabelo comprido. É porque... Entendi. Ó, vamos assim, uma regra. O dono não pontua, mas se ele não souber que é dele, ele perde. Ele perde, ele perde. Só regras boas pra deixar mais dinâmica. Mentira! Tá nervosa, tá? Vamos lá. Por que tá a cabeça do coelhão? Quer que bosta a caixa quebrada? Ah, pô. Não preciso nem ver isso aí. Tô vendendo. Isso é uma luva do quê? Parece golfe. Não parece uma luva de golfe. Eu não preciso ver isso aqui. Que maldade, você fez comigo. Pode? Pode. Ai, droga, eu errei. Serve. Mas a gente sabe por quê? Porque a gente gravou o vídeo lá no mini-golf. Se você não vê, vai ver aqui no canal e ele levou essa luva. O Gabriel, ponto pra fanbaby. E vamos para a próxima. Se o item fosse seu e ninguém acertar, você ganhou ponto. Tá bom. Pra ter mais justo. Pra ter mais justo, tá bom. Esse aqui quase deu na cabeça do coelho. O que que é isso, hein? Mas eu precisaria ver o que que é o item de verdade, né? Não, isso é aquele negócio de cerveja, né? Nível? Tu bebe? Não, meu cerveja. Gente do céu, alguém pagou isso aqui nisso aqui? Eu achei o preço caro também. Dá o preço aqui embaixo? Foi quanto? 129,99 essa porcaria. Eu já tenho o meu voto. Pode? Pode. 3, 2, 1, vai! Chefe. Ninguém acertou! Ninguém acertou! Ninguém acertou! Chefe, você pagou 130 reais nisso? Eu paguei! Olha o dedo, falou que aquele bem rica! Que eu sou rica! Vamos lá, próximo item. Não é possível. Ué? O Chefe não sabe nem o que que é. Eu também não sei o que que é ainda. Não, é porque tem substâncias dentro. Tem substâncias dentro? É, hein? Que diabo é isso, né? Ó, depois que passar não pode mais olhar. Eu tô esperando a minha vez e não tô olhando. Tá, tem que ter um tempo. Porque então eu não consegui ver direito, não. Não liga. Não sei, tem um botão. Nível, tu sabe atuar muito, hein? Tô achando que você é uma víbora, tchuu. É café, é café dentro. Meu filho, eu não conheço. Mas tecnológico, geralmente é do Chefe. Mas como eu não conheço... Caramba, tá limpinho, hein? Claro, melhor do que nada. Pode? Pode? Um, dois, três. Acertei. Eu tinha escrito um G primeiro. É meu! E depois eu troquei. Isso aqui costuma ao caro, se alguém derrubar isso aqui, eu mato vocês. Eu não sei nem o que é isso. Nebulizador, eu acho. Eu não sei nem se pode fazer nebulização com água. Pode? Só com água? Sim, pra letrar a garganta. Ah, tu sabe também. Pode? Pode? 3, 2, 1, vai! É da Nive! Da Nive! O Gabi é a única pessoa que errou porque eles entraram no meu quarto e eles... Não! Roubo! Próximo item. Vem que embora. Esse item é da Game Lens. Esse item roubaram. Esse item é da Game Lens. Ele roubou esse item porque ele é da Game Lens. Cara, isso podia estar até no meu quarto e eu não saber. Pode? 3, 2, 1, vai! Não, não! Não mudou! Não mudou! Não mudou! Benji! Ladrãozinho Benji. Você quase me beitou. Você botar eu? Você namoro acertou, né? Ladrãozinho Benji. Ladrão com muita orgulho. Opa! Esse perfume aqui eu sei de quem é. Vou até usar. Fora, mano! Olha aí, olha aí. Você paga pra fazer isso comigo. Usa que é caro! Usa que é caro! Vocês usaram, inclusive. Vamos matar. Bom, é masculino. Gasta mais um pouquinho. Gasta não. Gasta mais um pouquinho. Oh, baby! Não é quantas pessoas são? Eu vou mandar minha voz, hein? O que eu acho? É nome dele? É nome da Nível, ó! É nome da Nível? É nome da Nível? É nome da Nível, ó! É nome da Nível, meu Deus! Meu, minha família já assou metade do vídeo. Eu vi, ó. Ah, vai estar duplicado. Vocês não tem nem graça de saber de quem é, p***. Por que? É muito óbvio? Eu não sei. Não, não sei. Isso aí não diz nada de ninguém. Passei de mais pessoal. Ó, pô, vamos te quebrar. Vamos dar? Vou mudar? Pode? Tá escrito a minha carença pra cima. Só virar, virou. Tá do Gabriel. Ah, que óbvio. Eu vou descobrir agora de quem é. Você tá confuso? É muito pequeno pra ser de vocês. É, por exemplo. Eu, particularmente, não vou cheirar em gostar. Pode passar direto pra saber. Também não quero. Eu também. Eu também. 3, 2, 1, vai! Me vir. Ai, que óbvio. A gente tudo viu no armário dela. Claro, eu tava abertando pro Gabriel, né, pra levar. Eu tenho umas roupas 14 e 16. Que ódio! Lavanda, né? Lavanda é perfume lavanda. Esse é o momento de eu me vingar da fã pelo meu perfume? Eu acho que é um bom momento. Eu acho que é um bom momento. Eu acho que é um bom momento. Eu posso estar errado, mas eu cheguei. Ô, Gabriel, seu retardado. Tá escrito home spray aqui. É. É de casa. É de casa. Você tá jogando no braço. Tudo bem. Não, vocês querem chegar? Agora vocês vão te achar. Nossa, eu vou ficar alérgica. Fã, para com isso. Pelo amor de Deus. O cachorro até saiu correndo. Morreu, mas de resto tá tudo legal. 3, 2, 1, já! Fã! Aê! É meu! Ó, próximo item, tá na tela. Isso aqui é bom porque pode ser de qualquer um. Não dá pro tio, não. Dá pro beijo. Tu não sabe não, fã? Pode ser de qualquer um de nós, pô. Todos nós temos um negócio desse. Inclusive, todos nós podemos ter. Nossa, todo mundo tem e não sabe quem é. É meu, por certo. Víbora. Vou botar víbora chefe. Eu acho que ninguém vai acertar isso. Se acertar, é um. 3, 2, 1, vai! É do chefe? É do chefe? É do chefe. Ah, pra mim era do chefe ou do Gabriel. Vamos lá, próximo item. Tá bom. Não é da fã. Não é da fã que ela tá se divertindo. Gabriel? Será que eu não? Já tenho a minha com 100% de certeza. Você é muito idiota. Pode? 1, 2, 3 e vai. Ele bota uma coisa só pra eu roubar. Não, eu percebi que ele escreveu e ficou assim, ó. Mentira. Me desfila. Cagou tudo aí, gente. Foi mal. 1, 2, 3. Quase eu tava tentando beitar. Assim, só eu tenho planta nessa casa. Sério? Ó a Beite. Ó a Beite. Ó a Beite. Muita touro, gente. É muita touro. Agora eu entendi o S-sério do Chevy. Eu entendi a referência. Sério. Nossa, tá sujo, hein? Nossa, que horror. Fã, coloca aí pra ver. Não tá muito saudável botar esse óculos aqui? Morre, Ponga, dos anos 80. É, convida com ela. Com essa parada na cabeça. Ficou ótimo. 2, 1. Não! Não, senhor! Não! Ele tinha botado sombra. Eu queria inventar ela, mano. É do Gabriel esse óculos ridículo. Ele acha que é lindo. Ele usa todo o vídeo, ele acha que ele tá o máximo. Tem um item de casa ali, mas o Rafael vai escolher um só. É o último. Agora é o último. E ninguém vai saber de quem é. Tudo é gamer nessa casa. Só que cachorro gamer, Gabriel gamer, controle do ar contra do gamer. Mas o que que é esse? Tem no Switch. É, do Switch. Quem tem Switch? Tu, né? Eu tenho, mas é meu não. Gabriel tem Switch? Tu tá em nível. Eu tenho, mas o meu tá em São Paulo. E é do Mário. Que Mário? Tudo errado essas perguntas. É que eu não tenho Switch. Tu falou que tinha desgraça mentirosa. Você tá brabo? Chefe com 10. Eu com 10. Não, eu tive, eu... Nivy com 8. Ó. E fanbabe com 7. Eu tenho uma reclamação. Eu tenho uma reclamação pra fazer. Eu tenho duas desvantagens nesse jogo. A primeira é que eu ainda não conheço o pessoal da casa. Acabei de entrar e ainda não conhecia os itens. E a segunda desvantagem é que eu tive um item a mais pra vocês escolherem. Então o item a mais meu é no ponto 1. Mas olha só a coisa incrível. E aí eu perdi ponto 2x. Nivy, eu que perdi, Nivy. Mas olha só, olha só a coisa incrível. Se você tivesse colocado o item de outra pessoa agora, você chegaria no máximo a 9. E aí eu e o chefe estamos com 10. Então você perdeu de qualquer jeito. Sobrou pra mim. Eu não tô em terceiro, eu tô em segundo. Porque eles dois estão em primeiro juntos. É justo. E a fanbabe é a última que tirou onda no início e perdeu. Mas em minha defesa, eu não conheço o psicológico da Nivy e ainda preciso estudar ela ainda. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Gente, o patô não tá bom pelo que perder.